Olá, olá, bom dia, bom dia! Hoje, 24 de outubro, estamos aqui mais um dia para a leitura do livro do Clóvis Bovo. A história de hoje tem o tema Vítima de 14 atentados. Palavra do Homem Sobre a Santíssima Virgem O povo acompanhava-o até sua casa, com cantos e viva. No meio da multidão, aproximou-se do arcebisto um homem de aspecto sinistro. Fingiu beijar o anel do prelado e aplicou em seu pescoço o violento golpe de navalha. Um corte profundo se abriu desde a orelha até o queixo. A navalha atingiu também o braço, porque, naquele preciso momento, o arcebisto estava tampando a boca com um lenço, para não se resfriar. O sangue correu aos borbotões. O povo se revoltou aos gritos, querendo liquidar o assassino. Entrementes, a vítima recebia os primeiros socorros numa farmácia próxima. O assassino, semanas antes, tinha sido libertado da prisão graças à mediação do arcebisto. Foi preso novamente e condenado à morte. Novamente, interveio o santo a favor do seu malfeitor. Eu o perdoo como cristão, como sacerdote e como arcebisto do seu malfeitor. Além de pedir indulto para o réu, ofereceu-se para pagar as despesas de fuga, pois agora era o assassino que estava sendo ameaçado pelo povo indignado. Então, essa é a história de hoje. Martini, o Antônio Maria Carente, arcebisto de Cuba, sofreu um atentado, quase levou à morte e ainda perdoou e ajudou na despesa de fuga do assassino. Palavra de Deus. Que diremos, pois, a tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas entregou a morte por todos nós, como não haveria de nos dar com ele todas as outras coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Existe Deus que justifica? Quem há de condenar? Existe Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está a direito de Deus e também intercede por nós. Essa passagem está em Romanos 8, 31 ao 34. Hoje, dia de Santo Antônio Maria Carente. Nasceu em 1807 e morreu em 1870. Essa é a nossa história de hoje, o livro do Clóvis Bolvo. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham 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 todos os ouvintes da Rádio Web. Obrigado.